Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês aqui, unboxing, né, de The Last of Us Parte 2, em sua versão especial, a versão Steelbook, que está sendo comercializada aqui no Brasil, beleza? Essa edição, ela tem uns mimos, né, ela vem em um encarte diferente, ela tem também um mini artbook, vocês vão ver, tá bom? Galera, não vou falar muito pra não prolongar, né, espero que vocês gostem, e gostando, deixa o like que fortalece muito o trabalho que a gente faz, beleza? Valeu! Galera, não vou falar muito. Galera, não vou falar muito. Galera, não vou falar muito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto